Com acesso à rede mundial de computadores em apenas um clique, o consumidor pode comprar um produto de outro país sem sair de casa. E com tanta demanda, a Receita Federal estuda medidas para tornar mais rápida a distribuição das encomendas no Brasil. Tem gente que ainda não se sente segura para usar a internet em compras no exterior. É o caso deste eletricitário aposentado que quer trocar o aparelho que usa para controlar a apneia do sono. Com medo mesmo de não ter entrega, da segurança mesmo. Aí, às vezes, eu pago mais caro para o importador aqui do que eu tentar direto pela internet. Mas, apesar da desconfiança de alguns consumidores, esse tipo de comércio está crescendo no Brasil. Em 2011, foram mais de 13 milhões de remessas, 4 milhões a mais que no ano anterior. Depois que o comprador escolhe o produto e confirma a forma de pagamento, a empresa, lá no exterior, manda a mercadoria para o Brasil. Aqui, ela para em um dos três postos da Receita Federal. O posto de São Paulo recebe principalmente peças de equipamentos. O do Rio de Janeiro, papéis e documentos. E o de Curitiba, todas as outras remessas. Todos os bens que chegam são então submetidos a um processo de inspeção não invasiva, com passagem por escândalos, onde identificamos se os bens que estão contidos dentro das embalagens correspondem àqueles bens que estão sendo declarados. E também fazemos uma triagem, separando os bens que estão sujeitos à tributação, daqueles que não estão sujeitos à tributação. Mas o processo, que em São Paulo ou no Rio de Janeiro demora poucos dias, em Curitiba, pode levar mais de duas semanas. De acordo com a Receita Federal, o motivo é a quantidade de mercadorias que chega ali. A capital do Paraná recebe 85% de todas as remessas que vêm para o Brasil. A Receita Federal diz que já está estudando medidas para fazer a mercadoria chegar mais rápido às mãos do consumidor. No último ano, só para que tenhamos uma ideia, houve um aumento nessa modalidade de compras no país da ordem de 49%. E esse tipo de situação, por mais que nós tenhamos nos estruturados para dar tratamento, evidentemente ele não chegou ainda na velocidade que desejamos. Temos feito um esforço enorme para tentar reduzir esse tempo. Estamos investindo na parte de sistemas para melhorar essa possibilidade de tratamento dessas informações. E esperamos em breve ter um tempo um pouco mais curto do que esse que estamos vivendo no momento. Essa reportagem que você acabou de assistir foi sugestão de um telespectador de Curitiba, no Paraná. Faça como Márcio Rogério. Envie o seu pedido de reportagem para o e-mail da nossa pauta.